Eu vou só comentar isso aqui A brincadeira de sempre que a gente tem E que o Acre não existe, né? Então se vocês quiserem representar o Brasil sem o Acre Perdoem se tiver um pancreano aqui Alguém aqui é do Acre? Alguém conhece o mundo? Alguém do Acre? Não, não existem Eles existem Mas ninguém provou ainda Então se vocês quiserem deixar o Brasil mapeado E só ficar, claro, pessoal, só uma brincadeira aqui, né? Até porque se eu mostrei assim, eu para lá primeiro Senão fica que pega mal, né? O pessoal tá lá, o pessoal lavado e tal Meio chato E aí